e fala meus consagrados fala meus amigos inscritos no canal bom dia bom dia são agora exatamente três e vinte e nove da madrugada né estamos saindo aqui para o nosso dia de trabalho hoje é segunda-feira dia vinte e nove de novembro de 2022 é isso aí rapaziada vou tá gravando esse esse vídeo aí né para você estar vendo aí a nossa rotina de trabalho né nosso dia a dia aí mais um né mais um vídeo aí para tá postando aí no canal aí tendo em vista que tem uma galerinha que gostou nosso nosso conteúdo então vamos estar sempre postando algo aí né para deixar o nosso canal ativo aí né galera então eu falei são três e vinte e nove da madrugada esse é o nosso horário que a gente sai de casa é isso três e vinte e nove e vamos até ali a a garagem da prefeitura onde vai ter o nosso ponto você vai estar acompanhando a gente aí depois nós descemos para outro 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 lugar onde pegamos o ônibus beleza eu vou finalizar aqui daqui a pouco eu volto e gravando um pouco mais beleza mas vai acompanhar aí essa é a nossa rotina de trabalho beleza não a hora dele está gravando tá gravando beleza pessoal acompanha aí e vocês vão vendo como é mais ou menos a vida de um motorista de ônibus escolar beleza pelo menos a minha né a minha rotina aqui meu horário beleza valeu daqui a pouco a gente volta eu fui voltamos 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 para dar continuidade aí com o vídeo né com o conteúdo estamos chegando aqui até a garagem rapaz hoje eu peguei chuva sair sair de casa achando que não ia chover eu sempre só saiu com a parte de cima né mas acabou botando uma a chuva escada um pouco forte né mas pelo menos eu estou com a capa de cima né então é isso aí galera a gente chega aqui na nossa garagem prefeitura né deixa eu ver aqui se é um melhor ángulo aquilo que iria mais já ficar um pouco boa e se não ficar mas que me perdoem né 13 e 37 gastar uns oito minutos por conta também que tá chovendo um pouco beleza é praticamente isso aqui batemos o ponto é é é essa magrela acompanha a gente acompanha com a gente aí pessoal rapaz eu recebi meio que uma crítica de um rapaz acho que não foi levar nem como crítica opinião eu aceitei né eu aceitei o rapaz questionou né não sei se não gostou da minha voz mas eu sempre deixo aí deixo frisado deixo claro aí nos comentários que não sou nenhum youtube profissional né eu gravo no intuito de assim como você que eu gosto desse conteúdo talvez tem pessoas que gostam mas é aquela coisa eu sempre aprendi uma coisa nem o nosso Senhor Jesus Cristo agradou a todos né imagina eu que não vou agradar mas ainda assim aceitei a opinião dele né ele falou que gostou da minha qualidade de imagem gostou da minha qualidade de vídeo gostou até onde eu coloquei a câmera ali no ônibus mas que preferia que eu gravasse sem comentar né sem roteiro sem falar nada talvez ele não tenha gostado da minha voz né respeito se ele quiser continuar no vídeo aí assistindo vai dar uma moral pra nós vou agradecer mas eu acho quase que meio que impossível gravar um vídeo sem narrar né narrar ter sua narrativa né então seria um vídeo mudo mas eu já falo até pra ele se ele não gostou meu querido tem uma opção chamada mudo se coloque mudo ou baixa o volume da sua televisão vai dar no mesmo beleza mas eu não tô aqui te criticando pelo contrário tô aceitando a tua opinião né até porque opiniões são rezadas são feitas são feitas para ser dada então né eu peço desculpas você não tô te agradando com a minha voz com meus comentários com minha narração mas é o que eu tenho beleza mas enfim se você quiser continuar aí no canal aí vou te agradecer se não vou te agradecer da mesma forma beleza meu parceiro tá aqui que estamos na na outra garagem onde pegamos o nosso veículo né acho que a imagem não esteja muito baixa mas enfim aqui essas naves hoje a gente vai de vamos ver né aqui rapaz eu achei que não ia pegar chuva acabei pegando chuva brincadeira mas tá bom pessoal vai ter o vídeo vai tá um pouco assim porque eu tô com o capacete na mão então ele meio que vai ficar meio que não fica tão legal mas é pra vocês verem né na verdade é ver o que eu vejo que eu encosto a minha moto deixa ela aqui depois eu pego ela hoje hoje por conta de dois motivos por conta de dois motivos um deles um motivo triste nosso departamento não vai tá funcionando apenas eu que vou tá trabalhando né porque é um serviço essencial mas mas a maioria dos outros departamentos vai estar fechado um por causa da cova do mundo né seleção brasileira joga hoje uma hora da tarde outra porque ontem perdemos um colega de emprego né aí galera temos isso aqui temos aqui esse dali atrás temos nosso caminhão temos trator enfim uma quantidade legal de carros aqui é uma cidade pequena então não temos muito carro e hoje nós vamos de Mercedes é o que eu amo né Mercedes carroceria Caio capacidade para sessenta passageiros beleza pessoal vou desligar aqui vou já colocar a câmera aqui no lugar daqui a pouco a gente volta novamente beleza valeu fui Fala meus amigos voltamos voltamos né não sei se vocês observaram aí mas eu tô de estou com a nossa camisa da nossa seleção né aquele bicho aqui hoje nossa seleção joga beleza agora saímos o nosso o nosso é isso aí minha turma bom dia bom dia pra geral mais uma vez né essa é a nossa rotina saímos daqui na garagem e vamos dar continuidade aí com a esse ônibus tá com um probleminha gente da marcha entre a ré e a segunda né tem quem vire de vc ele sabe que é um ônibus que fica calma aí pessoal já volto vou fechar ali o portão eu já estou voltando beleza e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui é o nosso final Bom dia, até amanhã Tá bom dia Valeu 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 Primeiro contrato Finalizado com sucesso Né Aqui nós desembarcamos o pessoal Olha só onde o pessoal fica Aqui é a nossa virada do ônibus Olha lá, olha Vendo? É complicado né Mas tá bom Os nossos amigos aí Aqui é onde a gente vira com ônibus Finaliza a nossa primeira viagem do dia Aí retornamos para o nosso ponto Onde esperamos dar a nossa hora de pegar o nosso próximo Nosso próximo Nossa próxima viagem né Onde sai 5 e 5 da manhã Agora são 4 4 e 15 Encostamos o ônibus ali agora E aguardamos até dar o horário do nosso próximo Nosso próximo contrato Eu falo contrato né Porque peguei de nosso amigo Guto Rodoviário Ele fala contrato Então Eu falo contrato aí Guto Que é só você meu amigo Mas é isso aí pessoal É igual eu falei A gente sai ali da garagem Pega Aquelas 3 pessoas Né Ali de frente ali A farmácia Aí viemos até a praça Né Viemos até a praça Aonde Aguardamos ali Até a da Até dar a hora de saída né Que saímos 4 e 10 Com o pessoal né Aí o pessoal vai estar chegando Vai entrando Vai sentando E vai aguardando até da hora de Da gente finalizar aí a A nossa Nosso percurso Agora voltamos De novo Quase que meio comemos Num lugar E aguardamos o pessoal Das 5 horas Vai acompanhando aí pessoal É isso aí A nossa rotina Todos os dias De segunda A sexta-feira Mesmo feriado né Mesmo feriado Depende também do feriado E foi um feriado nacional A gente não trabalha Mas foi um feriado Só da cidade Acaba que a gente ainda trabalha Porque tem um pessoal Que trabalha fora Então a gente tem que Né Tá nesse bate e volta aí Pra levar o pessoal Pra ir trabalhar Ele ali perdeu o ônibus Ele sempre perde Nosso amigo ali Né Manda um abraço aí Nosso amigo João Paulo Ele gosta de acordar Em cima da hora Então Ele falou Ele fala que não dá Não dá muita moral Pra ônibus não Pra Ele gosta de dormir Até o último segundo Aí aqui pessoal Encostamos o nosso veículo Até eu dar O nosso Nosso horário Nossa Nossa segunda viagem Aqui ó Beleza? Então daqui a pouco A gente continua gravando Com mais vídeos Beleza pessoal? Dando continuidade Aí no conteúdo Deixa eu ver aqui Mas isso aqui Opa Deixa eu brecar Então é isso aí pessoal Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Mais uma vez Agradeço a todos aí Que tem se inscrevido Tem comentado Compartilhar Depende do comentário Mas Tem que dar aquela força Né Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Daqui a pouco A gente dá continuidade Pra vocês entenderem Beleza? Mais uma vez Bom dia Bom dia Bom dia Não sei cagado Estamos dando continuidade A nossa Nossa viagem Né Nossa segunda viagem Aí do dia Agora mais claros Né Pelo dia Mais claro Né Então vocês vão Vendo o percurso Nossa Beleza? Né E aí, meus amigos, dá uma banha nessa rada aí. E aí, meus amigos, dá uma banha nessa rada aí. Essa é a roda que a gente faz na nossa primeira viagem. A primeira viagem. E aí, meus amigos. 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 daqui a pouco a gente dá continuidade do pessoal lá no centro da cidade para levar até na média 40 na frente a aguardando a unidade com os amigos, um abraço para todos e feliz em todos com deus beleza já já retornamos e vamos dar uma novidade com o vídeo onde vamos fazer o embarque do pessoal aqui na frente já embarcamos alguns aqui ó vamos parar aqui na praça o pessoal já está nos aguardando e a gente faz o embarque para dar continuidade e assim finalizar nossa segunda nossa segunda viagem do dia E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau. 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 Pai, Tati. Vem aqui. Vai pra lá. Té, tuas aqui. Vai lá, no chão! Vem lá. Té, tuas aqui. Té, tuas aqui. Té, tuas aqui? Pessoal, essa é a nossa segunda, terceira. Essa é a minha viagem, onde estamos pegando aqui o pessoal, os professores, e daqui a pouco a gente retorna com os alunos, beleza? Rapaz, eu acho que eu perdi até a borrachinha aqui do microfone, já foi o que eu procuro. Mas então, essa é a nossa segunda viagem, como eu falei, e daqui a pouco a gente retorna com os alunos e os retornam a gravar, beleza? Agora a gente vai acompanhando aí a nossa rotina do dia a dia, beleza, pessoal? Lembrando, mais uma vez, é a nossa segunda viagem. Ou melhor dizendo, falem com a nossa sonora e o gruto rodoviário, nossa segunda contrata de dia, beleza? E daqui a pouco a gente retorna com mais filmagem, tamo junto? Bom dia, bom dia, pessoal. Então, a gente aqui vai dar continuidade, vamos dar não, estamos dando continuidade, né? É a nossa segunda viagem, aonde a gente tá chegando aqui no bairro, recolhendo o pessoal, né? E daqui a pouco a gente retorna com os alunos, mas eu só não sei se vai ter aula hoje, né? Devido à Copa do Mundo, devido ao jogo da seleção, então, só lembrando, né? Que eu tô com a amarelinha na seleção, então, hoje é jogo da seleção. Ah, tem aula assim, pessoal, os alunos tá tudo ali. Eu creio que não vai ter a tarde, né? Então, acompanha aí, galera, vem acompanhando aí nossa rotina, nosso percurso, né? A gente está andando em casa aqui no bairro. Legal. Falei, meu amigo. Rapaz, eu acho que eu perdi a buchinha aqui do meu microfone, cara, aí... Agora, pra achar, vai ser... Ah, já achei. Tá danado. Aí, nossa, que suco, gente. Oi, bom dia. É isso aí, pessoal. Acompanha a gente aí. Você já vai sair daí, tá? Bom dia, Vazinho. Paz, eu tenho que colar essa borrachinha aqui, que ela fica saltando toda hora. Paz, eu tenho que colar essa borrachinha aqui, que ela vai sair daqui, que ela vai sair daqui, que ela vai sair daqui. Hoje eu vou passar direto no ponto, né? geralmente eu paro ali, mas o pessoal está fazendo um tumultozinho para entrar no ônibus. Aí eu vou deixar os professores aqui primeiro, depois eu retorno para buscar o pessoal. Então o pessoal faz tumulto para entrar no ônibus, é meio complicado. Pessoal, como eu falei, eu sempre paro naquele ponto ali, para você ver o pessoal, todo mundo na pausa, só que o pessoal às vezes não ajuda, não colabora. Fica difícil dos professores desistirem aqui, dos enfermeiros, entendeu? Então a gente opta por já vir direto, deixar o pessoal aqui desembarcar para ter um certo espaço para o pessoal entrar. Bom dia! Segureça a caixa aí, Chico. Bom dia! Bom! Bom! É só agora para embarcar. E aí a gente vai dar continuidade aí com nossos vídeos, beleza? Mas é isso aí gente, é a nossa rotina, né? Bom dia, André. E aí 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 Pessoal, então é isso Eu vou finalizar aqui E lá na frente Quando a gente estiver chegando mais uma vez dentro da cidade Esse percurso aqui você já conhece Então Eu creio que no momento É um momento para estar mostrando mais uma vez Outra hora a gente volta esse percurso novamente Mas eu vou finalizar aqui E lá na frente a gente vai continuar Complicado Portão para fora da calçada Carro parado Outro lado, bem complicado Não tem ônibus Mas São umas coisas que a gente tem que motorizar e a gente vive Sem passar Então é isso, eu vou finalizar esse vídeo Lá na frente da oportunidade Para assim finalizar de vez esse conteúdo Beleza? Então agradeço aí Daqui a pouco a gente volta Valeu Valeu É isso aí gente Estamos aqui de volta Estamos aqui de volta Dando o desembarque de água De alguns pessoal Nada, bom dia Valeu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 de trabalho, né? Então a gente vai voltar pra aquele bairro lá, onde a gente buscou o pessoal e levou o pessoal também, né? E vamos lá pra buscar o pessoal pro sepultamento. Só que eu não vou dar continuidade no vídeo, eu vou encerrar esse vídeo, porque essa é a minha rotina, né? Claro, essa outra também faz parte da minha rotina, mas eu não vou estar aqui gravando, porque é um momento de luta, é um momento que a família vai estar ilutada, é um momento triste, pode até vir gente chorando, então não vou estar gravando, né? Com respeito, claro, mas eu encerro aqui, né? Eu encerro aqui esse vídeo, né? Agradecendo a todos os inscritos, desliguei aqui pra ficar melhor de ouvir, agradecendo a todos os inscritos do canal, né? Do nosso grupo Gardenas da BR, que eu sempre friso, sempre deixo aqui a mensagem de agradecimento a todos, Gardenas da BR é o grupo ao qual faço parte, é o grupo dos nordestinos, né? Que todo ano viaja pro Nordeste, um abraço pra todos os rodoviários, que é a minha paixão, né? Aquele que um dia eu vou realizar, hoje eu ainda tô no escolar, né? Mas o meu sonho, o meu objetivo, né? Permitindo ao senhor, né? Porque toda a permissão dele é de estar em um rodoviário, né? Dirigindo aí, cortando o trecho. Então eu deixo aqui um abraço pra todos os rodoviários, né? Eu não vou aqui citar nomes dessa vez, porque são... é longa lista, tanto dos rodoviários, quanto dos Gardenas, e também os meus inscritos, né? Porque seria injusto eu começar a citar nomes, eu até em canais antigos passados aí eu citei nomes, mas eu não vou mais citar nomesão, porque eu não só tenho rodoviário, eu não só tenho Gardena no meu canal, né? Eu tenho pessoas com diversos gostos, diversas diversidades, então quer deixar meu agradecimento a todos os inscritos, né? Peço desculpa aí pela narração, né? Eu falei, nem nosso Senhor Jesus Cristo agradou a todos, então quem dera aí é um mero pecador agradar, né? Mas aqueles que eu agradei, aqueles que gostaram do conteúdo, né? Esse aqui é o nosso Mercedes, né? Um dos nossos ônibus, Mercedes, cidade para 60 passageiros, né? Com a carroceria Caio, motor dianteiro, né? Não tem o que falar desse ônibus, um ônibus que mesmo com dificuldade, o bicho é bom, que dirige Mercedes, pelo menos dessa, desse, desse porte de ônibus, né? Sabe? Sim, quero deixar aqui também o meu abraço a toda a galera do escolar, né? Todos os choferes aí do escolar, né? Um abraço, que fiquem todos com Deus e vou finalizar agora esse vídeo, né? E mais uma vez, muito obrigado, mas o meu muito obrigado mesmo, sem demagogia de coração, né? Então foi esse aí, foi um vídeo, eu agradeço, quem nos acompanhou desde a madrugada até agora, essa é a nossa rotina, gente, a gente encosta na, na, lá na garagem, encerra nosso expediente aqui no ônibus, se tiver outro contratinho igual, especificamente isso ou outros, a gente faz, caso contrário, a gente fica até dar o nosso horário, é, fazendo caminhão, dirigindo o carro, né? Até dar nosso horário, nosso horário é de três e quarenta da madrugada até às onze horas da manhã, então, encerramos agora às sete horas da manhã com ônibus, não tendo mais nenhum contrato, não tendo mais nenhum, uma viagem, né? A gente fica à disposição da prefeitura para fazer outras correrias, né? Tanto lá no caminhão, quanto em carro também, beleza? Então, mais uma vez, meu agradecimento, fiquem todos com Deus e espero quem goste, peço que continue compartilhando, compartilha, gente, dá aquela moral pra gente aí, né? E é isso, é o Banco da Câmara, é o palco, Minas Gerais.